Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Lembrando que o plantão policial também está no canal do YouTube, você pode fazer a sua inscrição lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá, pra você acompanhar as informações que acontecem sempre em Giruá e também na nossa região. Olha só, essa primeira informação que nós vamos trazer agora é sobre um tarado que foi pego em flagrante ao assediar menino de 12 anos. Um homem de 40 anos foi linchado durante a tarde da última quarta-feira, após marcar o encontro com a intenção de assediar uma criança de 12 anos no bairro Reolon, na zona oeste de Caxias do Sul. De acordo com as informações da polícia, o indivíduo teria contatado com o menino, alguns dias através de um aplicativo de trocas de mensagens. Durante algum tempo, começou então a chamá-lo no WhatsApp e mandar fotos pelado. Por volta das 14 horas, o acusado teria se deslocado da cidade de Bento Gonçalves até Caxias para tentar um encontro com o garoto na praça do bairro, entre as ruas Luiz Pereira da Silva e a rua Adílis dos Santos. Familiares da vítima teriam acessado as informações sobre o possível encontro e rapidamente se deslocaram até o local marcado. E antes que o menino entrasse no veículo, o indivíduo foi abordado e retirado do carro. Durante alguns minutos, os familiares da criança e vários populares agrediram o suspeito com pedradas, socos e pontapés. O veículo em que o agressor estava também foi atacado e teve os pneus furados e os vidros quebrados. Os ânimos só ficaram mais calmos após a chegada da brigada militar. Conforme o relato de um parente da criança, aos policiais, a rapidação dos familiares evitou que o menino fosse agredido sexualmente pelo indivíduo, que precisou ser encaminhado para uma ambulância e para o SAMU, do SAMU, para o pronto-socorro da unidade de pronto-atendimento, a UPA 24 Horas. E em seguida, o tarado foi levado para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Este fato ocorrido, então, no município de Caxias do Sul. Olha só, o idoso é atropelado na faixa de segurança no município de Catuípe. Então, o fato aconteceu por volta das 18 horas e 10 minutos. Um idoso foi atropelado em cima da faixa de segurança aqui em Catuípe. O homem de 68 anos foi encaminhado para o pronto-socorro de Catuípe e, em seguida, levado para o hospital de caridade de Ijuí para a realização de exames. O condutor do veículo foi conduzido para a delegacia de polícia e autuado por conduzir o veículo sem os duvidos, cuidados e atenção. Pois é, então, o idoso atropelado na faixa de segurança, né? Que coisa certa. E esse fato ocorrido, então, aqui no município vizinho de Catuípe. A Polícia Civil e a Brigada Militar buscam identificar organizadores de festa clandestina e portador de arma de fogo no município de São Paulo das Missões. Toda manhã de ontem, agentes da Polícia Civil e também da Brigada Militar de São Paulo das Missões realizaram buscas em cinco residências, realizando, então, aí, localizadas na referida cidade. Policiais civis e policiais militares de Campina das Missões realizaram busca no endereço em outra cidade. A operação policial, então, busca identificar os participantes de uma festa clandestina realizada em dezembro do ano passado, durante o período de quarentena. Bem como busca uma arma de fogo que teria sido manuseada durante a tal festa. Então, de acordo com as investigações em andamento na delegacia de polícia de São Paulo das Missões, em dezembro passado, diversos jovens organizaram uma festa clandestina. Ocasião em que fizeram vídeos onde apareceram manuseando e efetuando disparos com uma arma de fogo. Tais pessoas estão sendo investigadas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Durante as buscas realizadas, foi encontrado munição. A arma ainda não foi localizada. A Polícia Civil já identificou a maioria dos participantes dessa referida festa clandestina, que também estão sendo investigados por crime de infração de medida sanitária, preventiva. Referidos, suspeitos serão chamados a prestar declarações na Delegacia de Polícia de São Paulo das Missões nos próximos dias. Olha só, a Polícia Rodoviária apreende Espingarda, no município de 3 de maio. Os policiais da Polícia Rodoviária Estadual, PRE, de Santa Rosa, apreenderam, então, na tarde de ontem, uma Espingarda Calibre 32, na ERS 342, no quilômetro 36, lá em 3 de maio. Então, de acordo com a PRE, a abordagem de um veículo, o condutor, então, tentou fugir, porém, acabou sendo imobilizado pela guarnição. Com ele, foram apreendidos uma Espingarda Calibre 32, 14 cartuchos carregados e um deflagrado. Então, diante do fato, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi confeccionada, então, a ocorrência. Este fato aconteceu, então, no município de 3 de maio. Jovem sofre ferimentos na cabeça em grave acidente no município de Ijuí. Então, uma colisão, um grave acidente de trânsito, então, foi registrado por volta das 12 horas e 10 minutos de ontem, em Ijuí. Essa colisão, então, entre uma motocicleta Honda, CG 150, e uma caminhonete Amarok. Então, ocorreu no quilômetro 121 da ERS 342, no trevo aí do posto 44. Então, conforme relata o condutor da caminhonete, um homem de 27 anos e morador de Novo Machado, ele fazia o sentido Cruz Alta a Ijuí. E, ao acessar o pátio do posto 44, foi atingido pela motocicleta, que estava no sentido oposto. A motocicleta colidiu na porta do carona do veículo. A vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ao Hospital de Caridade de Ijuí. A Polícia Rodovela Estadual de Cruz Alta realizou o teste do etilômetro no motorista da caminhonete, cujo resultado deu negativo. O jovem foi identificado como Kurt Guilherme Oning, de 20 anos, natural de Santo Augusto. Segundo seus familiares, ele fraturou uma mão, teve escoriações e cortes na cabeça. O jovem foi levado desacordado ao Hospital de Caridade de Ijuí. Ele está na ala de emergência na Casa de Saúde e vai passar por uma bateria de exames. Bandidos tentam raptar crianças em Getúlio Vargas. Outra tentativa de rapto de criança foi registrada no Rio Grande do Sul. Desta vez, o fato ocorreu no bairro São José, de Getúlio Vargas, na manhã de ontem. O caso aconteceu por volta das 7 horas e 35 minutos, onde um veículo preto com um homem e duas mulheres chegaram em uma residência, bem vestidos, querendo levar uma criança. Conforme o relato da mãe do menino, Lince Fátima de Lima, o homem se passava por policiais e as mulheres por conselheiras tutelares. Conforme a entrevista da mãe, eles alegaram que havia uma denúncia de maus tratos e que o pai já havia sido preso no trabalho. Conforme os criminosos, a criança de um ano e três meses estaria desnutrida. A vítima ainda solicitaram que a mãe assinasse alguns papéis, o que foi negado por ela. A mãe se nega, então, a entregar a criança, alegando que era bem cuidada no momento em que os indivíduos teriam insistido. No momento em que uma das criminosas tentou arrancar a criança do colo da mãe. A vítima começou a gritar por socorro e afirmou que chamaria a polícia. Com isso, as três pessoas foram embora. No início da tarde, o Conselho Tutelar emitiu uma nota oficial alertando a população sobre o caso. E a nota, o pessoal que está acompanhando aí pela nossa live, já consegue visualizar a nota aí do Conselho Tutelar de Santo Augusto. Aliás, de Getúlio Vargas. Vamos para outra informação. Um acidente em Getúlio Vargas deixa a bebê gravemente ferido. É um acidente que aconteceu na RS-135 entre os dois trevos de Getúlio Vargas, próximo ao local conhecido como Ponte do Pina. Deixou três pessoas feridas no final da tarde de quarta-feira. Um dos feridos é um bebê de dez meses, que infelizmente está em estado grave. Conforme informações do local, uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de saranduva, bateu de frente com um caminhão leiteiro da cidade, ainda não identificado. Após a colisão, ficaram feridas a condutora de 30 anos, uma criança de 10 anos e um bebê de 10 meses. O bebê foi atendido, desacordado e precisou então ser transferido para Paz Fundo, ainda no início da noite. São essas as informações na área da segurança pública para você aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que você pode acompanhar no canal do YouTube, lá no Márcio Giruá. Aproveite para a sua inscrição, porque é de graça, não custa nada para você.